Música Nilópolis, município da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, que tem mais de 150 mil habitantes. No feriado de Corpus Christi, a cidade foi escolhida para sediar o Louva Nilópolis, evento que reuniu uma grande multidão. Na multidão de adoradores de pessoas de todos os cantos, de todas as regiões do estado do Rio de Janeiro. No comando, o deputado federal Arolde de Oliveira e o apresentador da rádio 93FM, Cid Gonçalves, conduziram a festa de louvor. A abertura foi com a comunidade internacional da Zona Azul, que acaba de lançar o CD A Casa. Música Doze anos que eu não vim aqui em Nilópolis. E a MK, assim, usada por Deus, a MK me deu o privilégio de estar aqui adorando e louvando a Deus com esse povo tão lindo. Gil Viegas empolgou a galera com seu CD Majestade. A gente está muito feliz com a repercussão, esse CD Majestade realmente foi uma coisa que Deus me deu, assim, porque trabalhei na produção e nos arranjos. Então, a gente, eu fico feliz. Betânia Lima, com seu vozeirão, conduziu o povo de Deus à adoração. Quando eu cheguei lá, e o pessoal recebeu com todo carinho, e fazendo, dando tchauzinho, fazendo um coraçãozinho. E aí eu comecei a louvar, e eles cantando música junto comigo, assim, olha, não tem preço que pague. Andréia Fontes também participou com sua banda. Eita, glória a Deus! Música Andréia, Deus mandou fogo nos céus ali! Tem que mandar, né, gente? Eu estou muito feliz porque estar cantando hoje aqui no Canta em Nilópolis, pra mim é uma alegria redobrada. Já participei em vários cantos, mas hoje é alegria redobrada por quê? Porque eu estou aqui em meio da minha família, em meio desse povo, Nilópolis, Belfor Rojo, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, toda aqui, nesse grande evento, louvando e adorando o nome de Jesus. Música Cristina Mel, que acaba de lançar o CD Som do Amor, levou essa mensagem maravilhosa para o louvo Nilópolis. Música Mel, o som do amor tomou conta do louvo Nilópolis. O que você achou de participar dessa festa? Maravilhoso, muito bom, muito bom estar aqui com todo o povo de Nilópolis, com o deputado Aroldi, com a MK93, com você que participou com a gente. Liz Nani também lançou recentemente seu novo CD, Glorifica, e adorou a Deus com todos. Música Glorifica o Espírito Santo Ai, eu amei, eu sempre amo, né? É sempre maravilhoso participar de uma festa como essa, para adorar a Deus. E a galera toda se reúne e não precisam de artifício de drogas, de bebida, de cocaína, para pular, para dançar, para se divertir. Porque na presença do Senhor há abundância de alegria, por isso que a gente está aqui, para se alegrar na presença de Deus. Música Vários pastores da região uniram-se a Aroldi de Oliveira e as autoridades de Nilópolis, como o prefeito Sérgio Cecim e o deputado federal Simão Cecim, para intercederem a Deus pelo município. Eu estou achando uma bênção para Nilópolis. Reunir cantores, gospel, reunir a nata dos pastores presbídeos de Nilópolis, da igreja evangélica de Nilópolis. Reunir e participar de louvores e adorações a Deus. Isso é uma coisa muito importante para Nilópolis. A gente está muito emocionado por esse momento que a gente está vivendo. A gente, quando conversou com o pessoal da Rádio 93, a gente entendeu que a cidade precisa desse clamor. Quando me contou como era o evento, eu falei, vamos fazer. E em 20 dias a gente tem aqui 20 mil pessoas louvando ao Senhor, porque o caminho é Ele, Ele é a verdade, Ele é a paz que a gente sempre procura na vida. E eu acredito que Ele é a nossa salvação, é o nosso único caminho. E o louvor não parou. Leia Mendonça contagiou a todos com a sua alegria e unção. É ela que acaba de lançar o CD Milagres da Adoração, que está fazendo grande sucesso. É coisa de Deus, né? Quando Deus quer falar com a multidão, Ele sempre vai escolher uma pessoa. E aprove dessa vez Ele escolher a mim para falar ao povo uma experiência particular que o Senhor me deu essa canção. Covardia, eu acredito, que está na boca de muita gente, porque é a experiência do povo. Quem é que nunca foi alvejado por estar trabalhando para o Senhor? O inimigo fica furioso, mas a gente não está nem aí porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. O romantismo tomou conta do palco com o William Nascimento. Eu estou maravilhado, essa festa é linda e o povo merece dizer que ama a sua esposa, a sua esposa, a sua abençoada. A banda 4x1, que está com um lindíssimo CD Uma Voz, mandou ver com seu som de qualidade, hein? Gente, como é que está o novo CD? Eu queria saber do resultado, uma voz. Essa voz está ecoando aí com a galera, uma multidão cantando as músicas de vocês. A gente está surpreendido, é só agradecer a Deus mesmo, porque a repercussão do novo trabalho e do Cleve na banda está a melhor possível. As pessoas estão recebendo ele com todo carinho, assim, e o comentário é que não mudou quase nada, assim, ele entrou tudo a ver com a banda. Então a gente está muito feliz, essa noite é mais uma noite especial para a gente. Ela, que muito em breve lançará o esperadíssimo DVD Advogado Fiel pela MK Music, marcou presença e foi acompanhada pelo enorme coral da multidão em todas as canções. Bruna Carro. Estou assim, muito emocionada, esperando o DVD chegar em breve, já vai estar aí nas lojas. Então realmente quem teve aqui pode curtir um pouquinho, só bem, bem pedacinho mesmo do que tem no DVD. Para encerrar com muito fogo e unção, a pastora Flor de Lise e sua banda, benção pura. Qual é o repertório que você separou para hoje? Deus no controle, a essência de adorador e não pode faltar a família de Jeová. Amiga de Jeová. Amiga de Jeová. Amiga de Jeová.